Pra que? Pra essa, né? Vai lá, vai lá, pai. É isso aí junto com ele, vai. Ah, mas o que? E lá, vamos dois. Sua tela. E lá, vamos dois. Essa também do E. Eita, a guinha derrubando, hein? Fujou muito. Estava congelado, filho. Também, né? Opa. Circus. Moderado, hein? Vamos ver o circo. Não tem medo, não. Everything is awesome. Vamos ver. Não, essa música não. Nossa, eu desenterrei, hein, filhão. Cadê o novo? Cadê o novo vídeo? Eu lembro de você, pequenininho, filhinho. Mas, chuta, esse aí sou eu ou não? Não. Acertou, esse aí é o Narutinho. O Narutinho, ele virou meu irmão. É real, tchau. Mas, não sei se você percebeu porque esse mapa é moderador, porque meio que ele tem uma névoa. Moderador. É, moderador. Você tem que ser moderador desse mapa. Galera, poupa em munição, mano. Não pega munição sem gasto. Puxa, cadê ele? Aqui. À direita. Ih, alguém me empurrou. À direita. Tô me empurrando. Não! Morreu? Não. Ele tá dando um brada aí. Um brada. Ixi, o bicho tá bravo, hein. Não tá com muita conversa, não. Gente, gente. Ah! O pessoal quer matar um outro, mano. Vocês são loucos. Calma, gente. Não me empurra, não. Gente, cuidado que dá pra empurrar o coleguinha. Entendi. Não dá pra quebrar isso, né? Pra que pressa? Pra que pressa? Nossa, ele tá aqui. Meu Deus, tá nesse vagão. Cuidado. Você subiu, mano. Passa aí por cima, Donati. Passa aí por cima de mim. Sai, Gu. As pessoas vão morrer por sua causa. Oh, um capotou ali, mano. Eu vou empurrar um aqui. Nossa, eu tô procurando uma porta. Por que a porta? Não irá passar. Não, Gu, não faz isso, não. Nossa, mano. É muito barulho. Senhor. Senhor, qual o seu nome? Ticket, senhor. Ticket, por favor. Ninguém, papai. Vou pegar aqui. Que porcaria, velho. Munition. Munition. Pronto. Agora sim. Tudo certo. The hero, man. Que venham os Joões. Ih, João. O João lá. Ô, pai. Ah, nossa. A direita e com lança chamas. Pai, sabe como fica louco? Olha pra mim. Pera aí que não tá na sua... Eu tô olhando um pouquinho lá pra cima. Gu, você vai cair, Gu. Gustavo, você vai cair. A gente fica um pouquinho mais na beirada, então. Gu, o cara tá incendiando o Gustavo. Toma. Oh. Tem alguém que... Oh, sai daqui. Eita. Sai. Lô, vai aqui. O último vagão. Sai, 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 sai. Sai, vi, vi. Mano, tem um cara empurrando todo mundo. Cara, você tá quentinho, cara. Opa, olha pra mim. Eu tô quentinho. Tostado. Someone help me. Sai, sai, sai. Vem pra cá. Já correu, já correu. Calma, calma. Já correu. Misericardia. Ele tá desespero, hein. Munition, please. Mano, alguém empurrou o Naruto. Opa, é sério. Ele... Alguém empurrou o Naruto. O cara caiu do tri. Você, você é surs. Cai do vagão. Ele falou. Cai do vagão. Ocorro. Cai do vagão. Ursinha Gamer. Olá, Ursinha Gamer. Olá, Ursinha Gamer. Lá no Chifreo Gustavo. Você vai caígo. Eu vou? O que acontece? Se eu ficar bem... Você tentou me atirar. Não, eu tava tentando aqui. Olha o teste aqui, Damião. Tá falecendo aí. Mano, eu não tô acreditando nisso, não. Filhão, fica tranquilo, tá bom? Fica tranquilo, tudo bem? Vai pintar esse cabelo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Direita, gente. Come back for you, help! Isso é tão escuro. Vai, vai. Vai, foi bom te conhecer, pai. Pinsada! Nossa, ele tentou me acertar. Seu sem vergonha. Cuidou sua vida. Pegou um. Meu Deus. Puxa. Alguém caiu. Galera, atira. Meu nome é cavalo. Esse bicho tá me seguindo. Isso é covardia, mano. Vai embora, tá com medo. Graças a Deus, meu Deus. A pessoa vai embora, tá com medinho, é? Graças a Deus. Cavalo. Sem munição, gente. Eu tô pegando agora a munição. Aonde é que você tá? Tô nos últimos vagões, filho. Da frente e de trás. De trás, né? Se não fosse os primeiros. Se não, eu tinha falado dos primeiros, né? Ai, eu estou chegando, papai. Agora eu estou no último. Eu estou chegando, eu estou chegando. Gu, ele tá dizendo que eu tô no munição. Nossa. Não saiu, velho. Tu entendi isso? Ai, caramba. E aí, Thiaguinho? Mano a salve pro Thiaguinho, filho. Thiaguinho, vó. Gente. Ah, cara. É aqui, gente. É aqui. Gente, é aqui. Vou colocar até na minha tela. Pai, antes, eu olho para trás. Pai, chega na maneira danada. Volta aqui, volta aqui, por favor. Gu, o tempo, filho. Pai, eu sei. Por favor, volta aqui. Tá, tá. Desfile de dança. Todo mundo aqui junto com meu pai. Se eu perder sacagos, tá? Vai! Vai logo. Vai lá, então. Fica ali com ele. 3, 2, 1, vai. Olhando pra cima, pra lá. Ó, slow motion. Vai lá, pai. Vai lá, pai. Pra que pressa, né? Vai lá, pai. Vai lá, pai. Fica junto com ele, vai. Bora. Eu também quero participar. Ai, caramba, mano. Eu vou subir aqui. Pera aí. Eu vou pegar. Nesse clima tão festeiro, vamos pegar a K. Comprar. Comprar realmente. Eu já cliquei, moço. É porque eu quero. É, inventário. E vamos equipar a K no primeiro. Vou equipar no primeiro. E essa outra arminha aqui. Não, essa aqui. Essa aqui. Essa aqui é melhor que essa. É? É. Essa aqui eu vou equipar no secundário. Olha aqui, olha aqui. Abdaço, Abdaço. Pai, parabéns pelo seu prêmio. Beleza. Vamos comemorar? Vamos comemorar. Vamos comemorar, ó. É, ano novo. Aê, gente. Aê, gente. Aê. Vamos estrear essa bexiga agora. Ai, eu não fui. Ai, eu não fui. Não, isso é pior. A gente voltou para o mesmo lugar. A gente já tinha ido aqui. A gente só voltou para o mesmo lugar. Quebrou. Finalmente, estou com a K. Eu vou testar só nele, filho. Loot. Quer dizer, não peguem munição à toa, galera. Vai ser ruim lá para frente, hein. Não peguem munição à toa. O que você disse, Sim. O cara está doido. Sai daí. Fecha na porta. Empurra. Sai. Não. Quase que eu caio. Mano. Tá, vou parar. Parem. Quase que eu caio. Gente, não ia usar a minha arma, gente. Ai. Ai. Dá pezinho, dá pezinho, dá pezinho. Pinho. Leodinho, obrigado por clipar. Gente, se vocês tiverem um momento bacana na live aí, pode clipar lá. A gente pega esses recortes e depois posta no canal. Ô, ele vai dar um brado. Lá vem. Vamos testar. Vamos testar a K. Não, vai ser tiroteio. Tá tirando. Meu Deus. É boa demais. Recomenda, hein. Você tem que segurar o botão direito para ter uma coisa melhor. Só que a mira... Gente, ele está incendiando nos fundos lá. Vai, segura o botão direito. Vai, incendiando nos fundos. Vai, está chegando em você, pai. Ai. Tá mesmo. O lance. Sai daí, Gustavo. Pai, por que você está me empurrando, pai? Vai não. Cai o que é que é que é isso? O que você disse? Sai daí. Gustavo, ele vai... Ele está incendiando aqui, Igor. Olha, dinheiros. Vamos pegar. O que você disse sobre... Sai daí, cara. A gente vai morrer. Ah, você fala como se eu não estivesse com uma sniper. Que hora de fazer isso? Que hora de fazer isso? Olha, ele está aqui. Ele está aqui, papai. Ele está com o lança-míssel. Sai. Ele está com o lança-míssel. Pai, você percebeu que na sua tela eu caí, só que eu não caí? Não, não vi, não. Alguém caiu. Olá, meu amigo. Misericórdia, acabou a munição. Atirei na mãozinha dele. Arranca essa mão. Meu Deus, atirei no Fox. Desculpa. É necessário, pai. É necessário. Você testar sua arma antes de atirar no bicho. Muito bom. Eu estava testando ali no Fox. Deu certinho, viu? Obrigado. Mano, muito boa a arma. Gente, recomenda, hein? Recomenda. Olha para cima. É muito boa. Olha para cima. Eu? Não, ele é aqui. Segura o shift. Slow motion. Ele já está no shift. Nossa. Na cara... Ele vai cair. Você vai cair. Naruto, mano. Gente, se prepara, hein? Eu vou ver você caindo, eu vou rir, tá? Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Do outro lado. Com licença, senhor. Olha aqui, minha poder. Aleluia. Aleluia. Boa. Olha aqui, minha poder. Estou pronto. Estou pronto. Cadê? Você tem certeza, senhor? Sim. Peguei as mãos e dai glória a Deus. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O bicho está meio bravo, hein? Esse bicho aqui... Ai! Eu gosto de aparecer na zona dela. Ai, pai, corre. Quando ele fica longe, você já sabe, né? O que ele vai fazer? Míssel, míssil, né? É míssil, fogo ou ele vai atirar. É um desses. Míssel, fogo? Ele, pai, ele taca fogo no vagão. Não fica parado, não. Find a hole. Mesmo se não encostar em você, ele taca fogo no vagão. Boa, vizinho. Não acertou, filha da mãe. Você está me beijando. Sem vergonha. Vai, cara. O pai, ele está mirando em mim, mas não está me acertando. Já era. É burro. Já era. Está tesourado em alguém, ó. Mano, que arma boa. Acabou a munição. Misericord. Ô, colega, ele entrou na minha frente. Você vai morrer. Você quer lutar, mano? Ele está focando em alguém? Quem é que ele está... É você, filho? Olha, eu estou embaixo. Não estou em cima. Agora quem é que ele está focando? Senhoras e senhoras. Ele está focando no saldo. Minha munição acabou. O que é isso? Foi embora. Senhoras e senhores, munição acabou. Vai, volte, pai. Oh, meu Deus. Gente, falta... Vai acabar a tua munição. Vai ser o momento de somente... Desculpa, Sarah Mandarine. Vai ser o momento de somente sobreviver. Tenho certeza, senhor. Senhor, eu quero matar, senhor. Uma hora você vai cair, filho. Eu quero só ver. Eu não queria, cara. Eu quero só ver. Pai, estou te seguindo. Se eu cair, é a sua culpa. Munição. Galera, 15 segundos. Ô, me dá munição aí, senhor. O que está tirando em mim? Não sei quem que é. Você cancelou. Eu vou pegar a munição, Gustavo. Olha, o Sarah Mandarine está testando a arma ali. Ele está testando. Sarah Mandarine, fala que você tem 2 mil dólares para comprar um médico para mim. Bom, acabou. Caramba, mano. Ô, meu. Gostei da AK, hein. Galera, muito obrigado por seguir a gente aqui no jogo. O jogo está muito bom. E agora com a AK, ela só vai perdendo a mira. Se você segurar ali... Se você segurar a mira... Oi. Fica olhando para a gente, fica olhando para a gente. Fica olhando, fica olhando, não, não. Fica olhando, me olhando. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Os caras estão na lua, velho. Bom, é isso aí, galera. Muito obrigado por quem jogou com a gente. E agora a gente vai fazer o sorteio de gift card aqui na live. Muito obrigado. Agradece aí, filha. Agradece. Agradeço por eu quebrar meus ossos ao céu. Ele agradeceu. Mano, muito bom. Nossa... Eu paro. Ri demais, mano. Bala a sua câmera, bala a sua câmera. Bala a sua câmera, bora, bora. Mano, eu ri demais, viu? Eu ri demais. Terremoto? Não, a gente aumenta a sensibilidade, pera, pera. O terremoto é só... A gente aumenta a sensibilidade, olha, olha. O terremoto está só nele, para mim não está, não. Tô com a minha tela para eles verem como é que está a situação aqui. Gente, não está nem refletindo o que está acontecendo. O jogo não está nem conseguindo fazer. Olha lá. Bom, muito... Não, olha isso aqui. Olha o Sala Mandarim, se liga. Vai, Sala Mandarim, vai lá, vai lá. Todo mundo olhando para cima, vai, vai. Dá um tchau, dá um tchau. Olha para cima, todo mundo, bora. Todo mundo olhando para cima. Olha lá, passarinho. Que som, velho. Ah, mano. Helicóptero, helicóptero. Parei, parei. Gente, nossa, ri demais, gente. Sério. Caramba, filho. Eu amei.